A briga foi no bairro Vila Barcelona. A polícia militar foi acionada por moradores que ouviram a discussão. Segundo a polícia, quando os militares chegaram até a casa, um rapaz de 27 anos estava com um corte na cabeça e também estava sangrando. O SAMU foi acionado, o rapaz foi levado para o hospital Bom Pastor e ele contou à polícia que tinha discutido com a ex-companheira e que na hora da briga ela teria pegado uma faca e acertado a cabeça dele. Ainda segundo as informações da polícia, a mulher de 24 anos contou aos militares que teria discutido com o ex e que ela perdeu a calma e na hora da discussão ela acabou pegando uma faca e acertando a cabeça dele. A mulher acabou sendo presa.